Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gleice, eu sou professora de inglês há vários anos já e hoje também sou escritora. Eu colhi minha experiência como mãe educadora nesses vários anos de trabalho e escrevi um livro que é um linguajar que a criança consegue compreender, mas que também o adulto se encanta. É um livro que eu costumo falar que ajuda as crianças a sonharem e ajuda os adultos a resgatarem os seus sonhos. Eu recomendo que o livro seja lido a partir da faixa etária de 8 anos de idade com a intervenção do adulto para que ele leia explicando, fazendo perguntas e dependendo da faixa etária já pode ler sozinho. E é um livro que meu sonho é que ele entre nas escolas para que através dele a gente possa trabalhar o sócio emocional, cocriação e realização de sonhos. O nome do livro é A Garota Que Sonhava Percorrer o Mundo. Ele está à venda no Hotmart, mas meu sonho é que ele entre em todas as livrarias do Brasil. E esse livro faz parte de um projeto cujo nome é Você Tem Uma Voz no Mundo. Quando você vê o livro, você percebe claramente que eu quero mostrar para essa criança que ela nasceu aqui com a missão de vida e que ela vai descobrir essa linda missão que ela tem e vai brilhar no mundo. Na verdade, o livro leva a criança a isso, construção de sonhos, a assumir as suas responsabilidades. É muito especial, gente. Você tem que ler para sentir. Se você puder e quiser contribuir com esse projeto, eu vou ficar muito feliz. Se você contribuir, eu posso te enviar em PDF o livro para que você esteja apreciando. Gente, eu amo livro físico. Eu não gosto de ler livro online. Eu leio, porque eu preciso. E a maioria dos leitores que amam ler são assim. Coleciona livros, gosta de ter o livro, de olhar a capa do livro, de tocar o livro. E é um sonho mesmo ter esse livro em todas as livrarias. Além de escrever, eu trabalho com projetos bilínguos e educacionais. E eu tenho um grande diferencial a nível de Brasil. Eu tenho um projeto que envolve famílias e comunidades. Eu trabalho com arte, teatro, música, principalmente com o meu canto, como forma de ensinar inglês. Então, vai lá também, conheça o meu canal no YouTube, Meu Inglês Percorrendo o Mundo. E olha, eu vou ficar muito feliz se você contribuir. Qualquer coisa, fala comigo no Whats, me chama aqui no Instagram e a gente vai conversando. Até mais! Minha querida, acabei de ler o seu livro. Maravilhoso, parabéns. Viajei. A proposta de um livro é você levar a pessoa, a imaginação, a aventura, a sonhar. E o seu livro trouxe para mim tudo isso. A resgatar meus sonhos. Coisas que perdi, que deixei lá atrás. Um livro bacana, interativo, que traz uma reflexão filosófica, de mundo, de experiências e que nos leva a crer na possibilidade de realização dos nossos sonhos. É um livro onde você registra, onde você participa, onde você viaja, onde você se teletransporta para estar nesse percurso que essa garota percorre. É, assim, uma experiência maravilhosa. É um reencontro com sua criança interior, para você que é adulto, e é um fortalecimento dessa criança, para quem é criança. É um projeto lindo, que traz a possibilidade de continuar acreditando que tudo é possível. Vale muito a pena ler, vale muito a pena tê-lo em seu acervo, porque é um diário onde você sempre vai poder voltar, todas as vezes que você se sentir desencorajado. Mas mais do que isso, é uma semente fortalecedora de seus sonhos. Experimenta, leiam, vocês vão amar.